Em São Joaquim, hoje tem aproximadamente 1.200 imóveis a ser legalizados, dos quais boa parte das localidades do interior nas vilas, que é a área urbana. Por exemplo, em São Francisco Xavier tem 65 imóveis, no Arvorelo 85 imóveis, em Santa Isabel 70 imóveis, e por aí vai. Todas as localidades do interior tem. No bairro Mário Paulina, tem mais de 400 imóveis a ser legalizados. Entre o loteamento da prefeitura e a parte que é a área verde ocupada, que terá que ser legalizada, porque o Estatuto das Cidades obriga a legalização. Não tem como mais tirar essas pessoas de lá. O bairro Mário Paulina, de Fátima, por exemplo, tem mais de 120 imóveis a ser legalizados. E todas as pessoas sendo colocadas na formalidade, recebendo infraestrutura, o que é que elas terão no primeiro momento? A valorização do seu imóvel. Porque se você vai vender o imóvel, vai fazer qualquer negócio. E se você não tem escritura, com certeza o valor do imóvel é mais baixo. Eu gostaria de fazer um pedido a todos vocês. Falem com todos os seus amigos, seus conhecidos, e digam da importância de receber a sua escritura. Além da escritura, ela está registrada. Você não precisa fazer mais nada. Porque se você não entrega a escritura registrada, depois você cria, inclusive, dificuldades para as pessoas. A regularização desses pilotes é um grande exemplo de cidadania e respeito do poder público para como uma comunidade. E, sendo assim, merece todo o apoio da Caixa Econômica. A partir do momento que o Gires estive lá, que começou comigo, que o vereador Luiz Carlos estive lá, que começou comigo e com a Tônio, falou do projeto que eles estavam fazendo, o histórico que o vereador falou agora, desde 2005 que estão trabalhando com isso, quando contrataram o Gires para fazer esse trabalho. O Gires, para fazer um resumo para mim, do que ele vinha trabalhando, ele ficou 30 minutos na minha mesa. É muito trabalho. É muito trabalho. São muitas pessoas, ele diz que tem que comprovar, lá no início, quem foi da primeira vez, entrevista a um, pega a declaração do outro, que vai e faltou e ficou doente, faleceu, pega... É muito trabalho. De agosto de 2010, até agosto desse ano, só em financiamento habitacional foi injetado 7.870.000 reais. Foram, exato, 139 contratos, dentre esses 80% de construção. Não precisa, os números falam por si. O que isso significa no município, em termos de pessoas trabalhando e recebendo para construir essas casas, vendendo material, enfim, e o beneficiário final, que é aquele que teve a sua casa, enfim, construída. E para a reforma, foram mais 135 contratos e 1.125.000 reais. Está aqui o vereador comprometido, buscando melhorar, porque ele foi eleito para vereador para trabalhar, realmente. O processo a realizar o sonho de vocês. Então, vamos concretizar isso aqui hoje. Doutor Luiz Carlos, e tenha certeza que esse caminho está traçado aí, o caminho do bem, como eu falei, enquanto tem pessoas aí fora denegrindo, denunciando, vereadores que deveriam estar lá trabalhando, indo no gabinete, pedir sugestão, levar sugestão, para a gente melhorar o que está errado. Tem outros que vêm aqui, numa noite fria, trazer aqui a realização. O sonho que isso aqui, pode ter certeza, o prefeito foi parceiro, mas quem deu início, nessa realização, e vai dar até o final, e vou dar apoio, está aqui. O vereador Luiz Carlos Volante da Silva, que, tenho certeza, está fazendo um trabalho justo e honesto, dentro daquilo que se propôs a representar o povo, que é o objetivo do vereador, é o objetivo nosso, enquanto gestor. Parabéns.